O Eric, ainda é possível ser lucrativo em pré-live nas principais competições, aí vamos listar cinco maiores, por exemplo, da Europa. Se sim, qual a odd mínima recomendada da entrada? Tem a ver alguma coisa desse sentido? É possível, é mais difícil e vai ser mais difícil no live também, certo? Porque o desajuste tem relação com a competição de forma geral, então são menores mesmo os desajustes nas competições maiores. E não tem necessariamente relação com a odd mínima, porque vai depender da sua metodologia e tudo mais. Então, se sua metodologia for apostar em linhas secundárias de handicap, seja de escanteio, seja de handicap asiático mesmo, a sua odd média vai ser menor. Então, a lucratividade em si não tem relação com a odd mínima ou com a odd média. Então, não tem a ver se você extrai mais valor, não. Se o valor está na odd de 1,60 ou de 2, não importa, tem que ter valor. Então, não tem muita relação com isso, mas o valor é menor nas competições maiores, ponto. Para todo mundo. Vai ser mais difícil, mas ainda assim é possível conseguir lucro. Mas é possível, porque tem desajuste. E aí a gente consegue medir esses desajustes. E você consegue medir isso também, por exemplo, praticamente falando, se você abre sites de registro de apostas, você vai encontrar apostadores lucrativos nas competições grandes. Tem nossos colegas de trabalho, já não necessariamente estrangeiros, mas os brasileiros, que são lucrativos nessas competições, seja ao vivo, seja pré-live. Então, você vai buscar na realidade essa resposta também, e tem. Mas é claro que é muito mais difícil. E veja só que curioso, é muito mais difícil, mas é onde as pessoas mais apostam. Sim. É onde tem emoção, a vontade de estar na Champions League. Porque está passando na televisão. Um dia desse, o Paulo Barreto, um abraço para o Paulo que já foi citado aqui hoje, ele fez um enquete no Instagram dele. Se eu cometer um erro aqui, é um erro poético que vale. Aí ele botou bem assim, onde é que você mais gosta de apostar? Aí fez uma lista lá do campeonato, o que ganhou foi a Premier League. Onde é que você acha que é mais difícil ganhar dinheiro? Ele fez um ano, e a Premier League ganhou também. Ou seja, as pessoas sabem que é mais difícil, mas é o campeonato que eles mais gostam de apostar. Então, no fundo, no fundo, tem essa relação também do desafio. As pessoas querem ganhar no mais difícil, mesmo sabendo que é mais difícil, quer ganhar lá. Então, tem esse desafio também que as pessoas se colocam. Eu mesmo já desisti. Eu não aposto nada. Premier League. Eu comecei a fazer um teste. A Inglaterra tem 12, 14 divisões nacionais. Aí eu comecei a fazer um teste a partir da terceira divisão nacional da Inglaterra, a Série C deles. A Série C deles é tão precisa, tão precisa, que faz lembrar, assim, campeonato grande, campeonato francês. Assim, é muito justo. É muito justo. Aí, quarta divisão, aí já começam a aparecer uns errozinhos. Quinta divisão, já é maior que a quarta. Até a terceira divisão. Eu só estou falando por mim das minhas observações, né? E eu também junto com os estudos que eu estou fazendo com o Rodolfo. O que o Rodolfo está fazendo, na verdade. Eu só estou me apropriando dele. A terceira divisão na Inglaterra é mais justa do que primeiras divisões de muitos campeonatos no mundo todo. Então, é isso. Não dá, né? Eu não vou me meter aí. Eu não quero me meter aí mais, entendeu? Já deu. Já estou careca, estou com cabelo branco. E aí eu já não me meto mais. Onde é que eu prefiro ir? Eu prefiro ir para o Egito. Para uma coisa que lá atrás eu imaginava que eu era muito preconceituoso, né? Os caras não sabem o nome do atacante, quer apostar. E é o que eu faço hoje. Por quê? Porque o que move no fundo, no fundo, é se tem desajuste ou não. E tem muitas competições periféricas, do grande centro do futebol, que tem muito desajuste. E se a sua metodologia consegue funcionar ali, é ali onde você tem mais possibilidade de conseguir lucro. E demora para o pessoal entender isso, né? Demora. Eu demorei sete anos. E aí, por exemplo, pronto. O MV fica brincando comigo. O MV botou o apelido de rei da Série B. Mas é o rei da Série B. Aí você fica... Eu até falo para... Já falei aqui nessa mesa, inclusive, assim. Pô, não é a questão que eu sou o rei da Série B. É porque eu estava lá na Série B. E a Série B é uma competição periférica. É uma competição que não está no centro de lugar nenhum. Mas como eu estava lá, ele está no centro nosso aqui, do futebol brasileiro. Mas se você pegar o ambiente das apostas no mundo, não está no centro. E aí, se você... Eu fiquei pensando, pô, eu sou muito bom na Série B. Muito bom na Série B. Mas a grande questão é que eu não sou muito bom na Série B. Eu estava lá, lucrando em uma competição que tinha muita oportunidade. Está entendendo? Mas se o cara quiser dar um... Se eu cair na pilha do MV, né? Vou inflar meu ego e vou dizer, pô, eu sou muito foda na Série B. Mas a questão não é só essa. É porque a Série B tem muito erro. E eu estava lá. Ponto. Né? E aí, é isso que eu estou brincando. Sabem trabalhar também da forma correta, né? Porque não adianta ter erro e não souber... É, então... Não, é justamente, assim. Porque aí não adianta ter erro se você não tiver ferramenta para explorar o erro, né? Mas é isso que eu estou falando, né? Tipo, eu tenho que procurar novas Série Bs, né? Na minha carreira, na minha vida. É isso que eu tenho feito nos últimos tempos, assim. Né? E o fato não é necessariamente só a minha ação diante da competição. A competição tem que mostrar que tem erro de cotação para poder agir sobre ela, né? E é isso que eu tenho feito. E por isso que eu tenho saído das grandes ligas que o nosso amigo Rodrigo quer entrar aí, né? Tô fora. Tchau.